Olá, feliz segunda-feira pra você, graças a Deus, mais um início de semana abençoado, que você comece bem o seu dia, comece bem a sua semana preparado, planejando já como será o seu dia, porque você tem fé, você declara, você crê na palavra de Deus, então você vai já sair com suas palavras declaradas, que hoje será um dia abençoado, essa semana será uma semana abençoada, que onde você for, que Deus esteja com você, te abençoando, guiando, te abrindo portas, te colocando pessoas favoráveis no caminho, pra que você realmente se desenvolva, cresça, avance em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, não aceite mais aquela situação que o mundo é assim, que começa segunda-feira mal-humorado, pesado, pessimista, não, você, o homem, a mulher de Deus, tenha certeza que hoje vai ser um dia feliz, um dia abençoado, um dia que nós enfrentaremos dificuldades com certeza, porque nós sabemos que o dia mal sempre chega, as notícias, as situações sempre chegam, mas nós temos Deus, nós temos esperança, nós temos a fé que nos capacita, nos fortalece pra enfrentar todas essas situações, todos esses inimigos, esses gigantes, essas setas do diabo, que podem vir contra nós, mas não vão nos afetar, não vão estragar o nosso dia, não vão nos fazer perder a bênção, porque nós temos essa certeza, no Deus em que nós temos crido, nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo, que Deus tem nos abençoado, derramado da sua graça, nós temos a força, a resiliência vinda de Deus, então nós precisamos crer, sairmos já com essa mente vitoriosa, uma mente do vencedor, a mente daquele que crê nesse Deus vivo, porque o mundo só se apega na sua própria força, só se apega nas circunstâncias, se elas são favoráveis ou não, nós nos apegamos aquilo que é imutável, aquilo que é eterno, aquilo que é sólido, que é o nosso Deus, então creia nisso e saia com essa fé, com essa determinação, que hoje será um dia especial na sua vida, em nome de Jesus. E eu convido você que se inscreva no canal, que você compartilhe, que você comente, que você dê o seu like, porque tudo isso ajuda para que outras pessoas possam receber essas mensagens, possam receber esses vídeos e você possa ajudar de alguma forma essas pessoas, ajudar às vezes aqueles colegas que você já manda aquele bom dia, mande também os vídeos, mande as orações e esteja inscrito, acompanhando os trabalhos do Ministério Mudança de Vida, assistindo os cultos, se organizando para estar no templo, faça a sua parte, se envolva com as coisas certas, se envolva com as coisas espirituais, porque é isso que Deus espera de nós, compromisso, compromisso com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a nossa mensagem de hoje, que diz assim, Deus está dizendo, eu quero que você creia, Ele está cobrando convicção de fé, abandone de vez a dúvida e a incredulidade, creia, tudo é possível que crê, Deus quer que você creia. E o que nós temos que fazer? Nós temos duas escolhas, nós podemos ter a fé do mundo, a fé do que nós estamos vendo, do que nós estamos sabendo, do que nós estamos sentindo, ou nós podemos escolher ter a fé, a fé sobrenatural. Como nós vemos aqui, eu quero que você creia, Ele está cobrando convicção de fé. O que adianta eu falar que eu sou crente, que eu sirvo a Deus, mas eu não tenho convicção de fé? Eu não sei em quem eu tenho crido, eu não sei, essa situação aparece na minha vida, ou já vem de um tempo na minha vida, e eu continuo com a mesma mentalidade, com a mesma fé, acreditando que se eu não falar com fulano de tal, se eu não tiver o advogado tal, se eu não for tomar o remédio tal, a minha vida não vai mudar. Se eu não for um especialista nessa área, a minha vida não vai mudar. Que Deus que você tem crido? Que Deus é esse que você diz que serve, se você não tem convicção de fé? Porque hoje em dia é muito fácil você se perder. Tem a tecnologia, tem a medicina, tem os especialistas, tem muita coisa que vem para nos distrair. Tem muita coisa que vem para nos tirar o foco da fé, nos tirar o foco de Deus. Mas nós temos a bênção, nós temos a palavra que nos instrui que nada pode ser mais importante do que a nossa convicção de fé. Não é a medicina limitada, as pessoas são limitadas, as pessoas são falhas. Mas se nós confiamos em Deus, às vezes aquele remédio que para muitos não funcionou, para você funciona. Ou às vezes aquele especialista que diz que ia dar tudo errado na sua vida, para você dar certo. Quer dizer que você vai deixar de consultar um especialista? Quer dizer que você vai deixar de fazer a sua parte humana? De cuidar da sua vida? Cuidar da sua saúde? Não, não é para você abandonar as coisas que você tem que fazer, tirando a pedra, fazendo aquilo que é humano. Mas nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Não no especialista, não na medicina, não no advogado, não nas circunstâncias favoráveis, não no mercado, não no que a economia está direcionando, que vai dar certo ou que vai dar errado. Não, a nossa confiança tem que ser no Senhor. Tem que ser em Deus. Como nós lemos aqui, tudo é possível, é o que crê. Todo mundo conhece essa frase. Todo mundo conhece esse versículo. Mas por que nem todos vencem, nem todos alcançam esse tudo? O que é tudo? Tudo é tudo. Então, se você ainda tem áreas na sua vida que não estão ainda de acordo com aquilo que você deseja, é porque falta essa fé, falta perseverança, falta estar obediente a Deus, obedeça a Deus. Siga, não o que vem na sua cabeça, mas siga o que você tem aprendido, as mensagens que você tem recebido. Tudo é possível, é o que crê. Se você não crê, aquilo não é possível. Porque Deus trabalha com a fé. E o que é a fé? Você sabe. É crer naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não apalpamos. Porque se nós pudéssemos apalpar, se nós pudéssemos ter essa substância, não seria a fé, seria a razão, seria o que nossos olhos estão vendo. Então, o que nos diferencia? O que diferencia o homem, a mulher de Deus, do mundo? De alguém que já é esforçado, do ímpio, que acorda cedo, corre atrás do que ele tem que fazer. Ele pode até conquistar, mas ele está sujeito a uma vida construída na areia. Nós não. Nós temos a solidez da palavra de Deus que ele nos garante. Tudo é possível que crê. Se você tem crido, se você tem obedecido, se você tem feito a sua parte, se você tem seguido os caminhos que Deus tem te colocado, tudo é possível na sua vida. Creia. Faça a sua parte. Não desanime. Não deixe que nada venha te tirar do propósito, nada venha te tirar do foco da sua vida, que é buscar a Deus. Que é confiar nesse Deus vivo, seja na sua saúde, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja na sua vida financeira. Creia que Deus está trabalhando em seu favor. Mas Deus não trabalha sozinho. Nós cooperamos com Ele. Então, coloque isso no seu coração. Não tenha outra saída. Se você quer vitória, você tem que escolher esse caminho, o caminho da perseverança, o caminho de crer realmente, crer no impossível. Porque se fosse possível, você não precisaria de Deus. Você mesmo consegue fazer. Mas se é impossível, então confie em Deus. Confia que Deus vai tirar esse filho das drogas, que Deus vai transformar esse relacionamento, que Deus vai te tirar da situação difícil de dívidas que você tem enfrentado, mas precisa fazer a sua parte. Você precisa dar condições a Deus. Deus não faz nada sozinho. Se você não fizer a sua parte, perseverar, tomar as decisões certas, buscar de Deus a sabedoria, falar a verdade, estar realmente com integridade diante de Deus, Deus não pode operar na vida daquele que só quer trocar favores. Deus não age assim. Deus quer compromisso. Deus quer fidelidade do seu povo. Então, entenda e pratique. Vença a racionalidade, vença as suas emoções, vença aquilo que você está vendo, aquilo que você tem ouvido. Vença isso. Tire o seu foco disso tudo e coloque em Deus. Coloque em Deus, que aí sua vida vai mudar. Aí as coisas vão caminhar. Mas você precisa crer. Tudo é possível que crer. Amém? Vamos orar neste momento para que o nosso dia seja ainda mais abençoado em nome de Jesus. Meu Deus querido, estamos aqui na sua presença, Senhor, e temos a certeza, meu Pai, que essa palavra está mudando as mentes, meu Deus. Mudando os corações, mudando a forma de olhar para as coisas. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor está operando grandemente na nossa vida. Que o Senhor está fazendo milagres, primeiramente internos, meu Pai. Primeiramente naquilo que nós estávamos sentindo, naquilo que nós estávamos pensando. Um milagre tem que vir de dentro. Então nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na sua operação. Nós temos a certeza, o Senhor está trabalhando em nosso favor, nos capacitando, nos usando, para vermos, meu Deus, realmente o milagre acontecer. Vermos o impossível se materializar nas nossas vidas. Então nós te agradecemos, porque temos a certeza que nós saímos daqui, meu Deus. Começamos já a nossa semana com essa fé, com essa determinação, com essas mensagens de vitória, meu Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse delas, porque nós sabemos que cada uma dessas mensagens é para todos nós, meu Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, que você tenha um dia de sucesso, um dia de bênçãos, que você saia com essa fé, com essa determinação, que tudo é possível que crê, e se você crê, você já venceu. Creia que já está nas suas mãos, creia que você vai enfrentar aquela situação, aquele gigante, e você já está com a sua vitória. Persevere, creia que Deus está te abençoando, em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, e se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã, em nome de Jesus. Fique com Deus, amém. Seja quem for, trate com amor, seja o que for, troque tudo por amor. Amém.